Agora é oficial, Sylvester Stallone não está mais no elenco do bando dos caras mais casca-grossas de Hollywood. Quem revelou a notícia foi o diretor de Os Mercenários 4, Scott Walg. E pelo jeito, não tem mais volta. Bora conferir? Shazam! Prepara a 12, mas antes, play na vinheta! Opa! Choque se eletrizando a sua tela. A notícia da despedida oficial de Sylvester Stallone do bando de mercenários deixou os fãs bem depressivos. Mas um crossover bem aleatório pegou todo mundo de surpresa. Simplesmente, Marcos Mion e Sylvester Stallone atuando em uma campanha publicitária para o Banco Itaú. Na propaganda, Mion reflete sobre o legado de vida e acolhimento pessoal com Sylvester Stallone. A dupla ainda aparece sentada na lendária escadaria do Museu de Artes da Filadélfia, nos Estados Unidos. Cenário aí do clássico filme de rock boboa. Ah, eu consegui! Por enquanto, é oficial. Sylvester Stallone não retornará para a franquia dos mercenários após o quarto filme. A informação foi confirmada pelo diretor de Os Mercenários 4, Scott Walg, em uma entrevista recente ao Screen Ranch. Acho que a ideia de Stallone passar isso para Statham é emocionante. Stallone ainda me surpreende. Sua capacidade física na sua idade ainda é inacreditável para mim. Tenho 53 anos e estou acabado. E de alguma forma, ele está com quase 80 anos e ainda consegue fazer isso. Mas acho que para Sly, ele está em um lugar de vida onde o tempo é muito importante para ele. Apesar de confirmar a vontade do Stallone de se afastar da franquia, o cineasta manteve viva a esperança dos fãs de ver o Astro em um possível Os Mercenários 5. Estar no auge de um filme dos mercenários ocupa muito do seu tempo. E eu respeito isso totalmente. Jason tem a minha idade e ainda está animado em trabalhar muito continuamente. Então, foi uma passagem natural. Agora direi, definitivamente, não acho que Sly esteja totalmente fora da franquia. Acho que Sly sempre fará parte disso. Ele é o titular de Os Mercenários e o diretor original. Então, eu acho que é sangue novo com o antigo. Após quase 10 anos desde a última produção, Mercenários 4 está em cartaz nos cinemas do mundo inteiro. O filme deixa evidente que teremos uma passagem de bastão para uma outra geração. Vale muito a pena conferir Mercenários 4 nos cinemas. O longa segue a fórmula de um filme à moda antiga e se parece muito com aquelas produções de guerra que você poderia alugar facilmente aí nos anos 90. E sinceramente, sério mesmo, não vejo um possível quinto filme sem Sylvester Stallone. Até porque ele é marca registrada dessa franquia. Eu sou o dispensável. Lembrando que a saga dos mercenários arrecadou mais de 800 milhões de dólares em bilheterias do mundo todo. E antes de curtir o filme nos cinemas, você pode fazer um esquenta na sua casa conferindo a saga completa no catálogo da Netflix. É isso aí, galerinha. Por enquanto é só curtir o vídeo. E aí, o que você achou da saída de Sylvester Stallone da franquia dos mercenários? Comenta aqui embaixo sem compaixão. Não curte filme de guerra? Prefere andar de bike no domingo de manhã? Não tem problema. Comenta também e aproveita que você está por aqui. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho para você ficar ligadinho comigo, com os sharks. E aqui vai uma dica de sedução para você conquistar aquela gatinha, aquela crush que você está de olho faz tempo. Ei, você trabalha no Google? Porque você tem tudo o que eu procuro. Câmbio e desligo!